E aí galera, tubarão na área, tudo bom pra vocês, hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá top zero demais, porque hoje nós vamos participar de 3 eventos aqui com esse monstrão aqui, e vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui ó, vocês vão botando like, se inscreve no canal se não for inscrito, marca aquele sininho, arrebenta no compartilhamento galera, arrebenta, ô caraca, já caímos na mega febre aqui, que que é isso moleque, que loucura é essa moleque, já na mega febre, outra coisa importante galera, outra coisa importante aí, eu postei, Ainda cedo aí ó, comprando aquele Dragonzort bolado moleque, bolado, vai lá assiste, o primeiro link na descrição aí galera, o primeiro link na descrição aí, o couro vai comer, rapaz eu nunca vi isso moleque, bugou tudo, bugou tudo malandro, e olha lá moleque, tá aí, caraca, eu juro por Deus eu nunca vi isso, que isso malandro, tá bugado essa parada aqui malandro, tá bugado essa parada aqui não tá não, que isso malandro, É bug parceiro, vambora caraca malandro, tá lindo demais mano, tá lindo demais cara, que que é isso, eu ativei umas paradas aqui que ficou como, o bicho ficou como, ficou nervosão mano, nervosão mesmo, olha isso moleque, peguei geral aí galera, peguei geral aí ó, boa, come todo mundo aí ó, boa moleque, isso aí ó, pega aí ó, ih moleque ativa, ativa o poder do mal, já toma na febre de ouro de novo, cara, que que é isso moleque, Olha isso moleque, já destruindo todo mundo aí mano, até que tá coçando aqui meu couro mano, rapaz, juro por Deus, que isso malandro, opa, explodiu que bonito aqui hein galera, explodiu que bonito aqui ó, missão cumprida, já vamos deixar de barriga, já vamos deixar de barriga aqui ó, febre de ouro de novo malandro, rapaziada, eu botei um, Caraca moleque, vou bater recorde malandro, vou bater recorde aqui, hoje tem recorde no canal malandro, hoje tem recorde no canal, pega aí tuba, pega aí rapaz, ativa aí o poderzão aí ó, boa, 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 vamos por aqui galera, vamos pegar tudo aqui ó, vamos pegar tudo aqui ó, e isso aí ó, aquele poderzinho ali que todo mundo sabe, que aqui quando vem aqui dá febre de ouro né galera, quando vem aqui dá febre de ouro e a gente vai pegando todo mundo aí na frente galera, Vamos pegando todo mundo aqui na frente aqui ó, boa, caraca malandro, pega aí ó, isso garoto, isso aí ó, sobe tuba, sobe, rai em todo mundo galera, rai em todo mundo, rai em todo mundo aí ó, já trituramos a tartaruga ninja aqui ó, boa, pega aí ó, isso moleque, isso aí ó, vambora, pega todo mundo aí ó galera, pega todo mundo aí ó, ih, pega os peixinhos todinho aí moleque, pega os peixinhos todinho aí ó, ih, moleque, já é febre hein galera, já é febre de ouro aqui de novo, Juro por Deus, eu nunca tinha visto isso moleque, eu nunca tinha visto isso parceiro, que isso moleque, que loucura é essa cara, ativa aqui o poderzão, já destrui aquela mina ali ó, ah moleque, vambora tuba, vambora, 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 pega tudo que tem direito aí ó, mas também a vida tá indo embora igual lixo né, igual água né, a vida vai embora né, igual água aqui ó, beleza, show, boa treva, ajudou bastante agora, malandro, ajudou bastante agora, saiu igual a flecha ali hein galera, saiu igual a flecha ali, boa, ativa aí, ativa aí, isso garoto, isso aí ó, vambora moleque, vambora, vambora, vamos lá, vamos pegando tudo que tem na frente aqui ó, Ah moleque, que isso hein, que isso, boa, ativou o poderzão aqui ó, ih, moleque, caraca malandro, aí o bicho tá o cão chupando manga cara, tá catiço mesmo cara, tá catiço mesmo, olha isso malandro, caraca moleque, mega febre de novo, Que isso tuba, aí, tô perdido aqui malandro, tô perdido aqui ó, vamos subindo cara, vamos subindo aqui, pegar todo mundo aqui ó, vamos ver hein galera, vamos ver aqui ó, caraca malandro, aí, Que estrago é esse parceiro, que estrago é esse tuba, rapaz, na moral, na moral, que isso cara, olha isso, caraca malandro, aí, dá até pra ativar aquele poderzinho aqui de leve hein galera, dá até pra ativar o poderzinho de leve, Febre de ouro de novo galera, febre de ouro de novo aqui ó, sobe aqui tuba, sobe aqui ó, vambora, cai aqui ó, boa, ativa a rebomba todinha aí galera, ativa a rebomba todinha aí, Ali ele fica preso aqui nas paradas aqui né galera, ali ele fica preso aqui nas paradas aqui, beleza, show de bola, ou um baúzinho aqui ó, vamos pegar o baúzinho né, Vambora moleque, vambora, aqui dá pra gastar geme hein, aqui dá pra gastar geme, explode, explode, ativa aqui o poderzão dele, que é do mauzão, olha o barulhinho, olha o barulhinho, Ih, cai na bomba galera, cai na bomba, mas tava com a vida cheia né, boa, isso aí, febre de ouro de novo galera, febre de ouro de novo, Tô perdido nessa febre de ouro aqui moleque, na moral, tô perdidaço moleque, tô perdidaço aqui ó, vamos lá, vamos lá, pega todo mundo aí, pega todo mundo aí ó, 24 moleque, 24 aqui ó, uma pontuação louca, uma pontuação louca aqui pra gente fazer moleque, pra gente fazer uma pontuação de deixar como, Inveja moleque, inveja, inveja, pega aí ó, não vou morrer não, não vou morrer não, e falei que eu não ia morrer parceiro, cai aqui, cai aqui ó, pega todo mundo aqui, Vamos lá, vamos por baixo, vamos por baixo, pra gente poder sobreviver aqui moleque, pra gente poder sobreviver aqui ó, beleza, show, cadê o dragãozinho, Ah, vamos por aqui galera, vamos ter que ir na contramão galera, vamos ter que ir na contramão, olha isso, olha isso malandro, olha isso, Vambora tuba, vambora tuba, vambora moleque, sobe aí cara, caraca malandro, consegui me sair galera, consegui me sair, show, Boa, já peguei uma geminha aqui ó, pra ficar como, brincadeira de neném, caraca malandro, na moral, buguei o jogo, eu buguei o jogo, na moral, eu buguei o jogo, Boa, e moleque, ativa, 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 ativa o poderzão do mal moleque, ah, destrói todo mundo, ó, 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 peguei outro baúzinho aqui galera, Peguei outro baúzinho aqui ó, subimos de nível moleque, subimos de nível aí ó, show, show, que isso moleque, aí não parceiro, aí não, aí é loucura parceiro, Ah, se eu vim, agora eu senti vantagem na parada aqui, que isso moleque, que isso, 6 minutos e nós já temos isso tudo de dinheiro moleque, Boa, 17k de ouro, é isso mesmo, boa, isso aí ó, sobe tuba, sobe, mais uma febre mano, mais uma febre aqui cara, tá impressionante isso, eu tô perdido aqui, é tanta coisa de bom aqui, que eu não sei por onde começar mano, na moral, na moral mesmo, Olha isso, pega eles, pega esses peixinhos todinho aqui cara, que esses peixinhos ajudam a gente a subir nossas paradinhas aqui hein, Vambora, vambora, ô, 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 peguei ele galera, peguei ele, ativei o poderzão de novo aqui ó, ativei o poderzão de novo, vambora tuba, vambora, E a gente ativa o poder aqui, mas ele continua perdendo vida né cara, continua perdendo vida hein, Caraca, cadê as comidas aqui galera, cadê as comidas aqui ó, beleza, show de bola, vamos pegar aqui galera, Morri malandro, vamos de novo não, tá louco, só que eu beijama pra caramba, vamos lá, vamos lá, 60k de, caraca mega febre malandro, que isso, que isso moleque, vambora, eu ativei aquelas paradinhas lá cara, Aquelas paradinhas lá que ajudou hein galera, aquelas paradinhas lá que ajudou, beleza, show de bola, Vambora aqui ó, rapaz, é trituração total mesmo moleque, é trituração total aqui ó, beleza, beleza, Vambora, vambora, aí sim mano, nem deu tempo de fazer as brincadeiras aqui galera, nem deu tempo hein, Vambora, pega tudo tuba, pega tudo aí ó, tô perdido cara, tô perdido aqui moleque, é isso, é tanta coisa, Acho que quando a gente nice de novo, a gente ó, veio geminha aqui, já sei cara, a gente nice de novo, Jamais se na mega febre, que eu coloquei aqueles três itens ali ó, tá vendo, coloquei aqueles três itens ali ó, Boa moleque, boa, aí sim ó, esses itens ali tá fazendo uma parada sensacional pra gente cara, Tá fazendo uma parada sensacional pra gente aí ó, beleza, show, explode essa bomba aí tuba, explode essa bomba aí moleque, Explode essa bomba aí, e a gente tá subindo as paradas né, a gente tá subindo as paradas aqui ó, Beleza, geminha aqui, vai poder ajudar a nossa vida aqui ó, 651 de gema galera, 651 de gema, pega ele já tisquei, Não ferra mano, não ferra já tisquei, não ferra já tisquei, aqui não, não vem brincar na nossa praia não, Pega aí o tartarugão ninja, desce aí tuba, desce aí ó, pega todo mundo aqui ó, boa garoto, boa, Já ativa o poderzão, já ativa o poderzão aqui ó, e moleque, não tá muito perto assim, não destrói eles não né, Tá maneiro, vamos lá, febrona de ouro aqui ó, febrona de ouro aqui ó, A gente desce aqui na febre de ouro aqui, explode todo mundo aqui ó, machuca eles cara, machuca eles aí ó, Cadê a bomba, cadê a bomba daqui, cadê a bomba daqui, já foi embora cara, a bomba daqui hein, Ó a mega febre tá quase chegando hein galera, a mega febre tá quase chegando, Se eu conseguir passar daqui com vida aqui, porra, quando o mascote come era pra vir pra mim né cara, Não era pra vir pra mim essa parada? Beleza, show, show de bola, vambora, Ih moleque, vambora tuba, tá morrendo de fome parceiro, come aí ó, o problema é isso cara, Que eles comem e não vem pra mim cara, não vem pra mim, vambora, vambora, come aí ó, come, show, Ah ative o poderzinho pra poder ajudar hein galera, ative o poderzinho pra poder ajudar, Febre de ouro de novo, caraca, mas tô cansado mano, na moral, tô cansado já, Que isso parceiro, que isso, é um estrago moleque, é um estrago, Ó a rebombinha aqui ó, a rebombinha dourada aqui ó, mega febre de novo galera, Caraca, é a quarta mega febre, é a quarta malandro, que isso cara, tá doido moleque, tá doido, Pega todo mundo aqui ó malandro, pega todo mundo aqui ó, quarta mega febre aí ó, Boa garoto, boa, buguei o jogo moleque, buguei o jogo, buguei o jogo, não tem jeito, Nós aqui buga mesmo parceiro, nós aqui buga, sem dó nem piedade, Caraca, a febre de ouro aqui durou pra caramba mano, daí, durou pra caramba mesmo, beleza, Show de bola, quebra aí, tuba, quebra aí, ah, caí na bomba cara, vamos de novo aqui galera, A última vez galera, a última vez, duas geminhas aqui hein, duas geminhas aqui, beleza, Caraca lá, tá vendo, vem na mega febre galera, vem na mega febre, é isso mesmo tá, Então você já nasce na mega febre, caraca malandro, daí, eu não sou de usar muito desses itens aí ó, Agora parceiro, eu vou pensar duas vezes né galera, eu vou pensar duas vezes aí, Porque a parada aqui é louca mano, a parada aqui é louca, Vambora, sobe aí tuba, sobe, pega aí ó, ih opa, vim pro lado errado moleque, Vim pro lado errado tuba, vim pro lado errado malandro, que isso, pega aí ó, explode geral aí ó, Explode geral aí, beleza, show de bola, isso moleque, mais febre de ouro parceiro, Mais febre de ouro, olha isso cara, que isso, tem um baúzinho aqui, tem um baúzinho aqui ó, Tem um baúzinho perdidinho aqui ó, falta um baú só a gente pegar tá galera, Falta um baú só a gente pegar, depois a gente pega a offline tá, Depois a gente pega essa parada offline aí, beleza, show, explode aí ó, explode ele, Explode ele merda, ah não, não, pra cá, pra cá, boa, 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 Não queria voltar ali né cara, ia voltar ali contra a maré, ia ser complicado né galera, Ia ser complicado aqui ó, beleza, show de bola, rapaz, 41 milhões aqui hein, 41 milhões ativo aqui ó, boa garoto, boa, vamos descer aqui moleque, Vamos descer aqui ó, vamos ver se tem coisa aqui ó, tem, Tem uma paradinha aqui pra gente poder pegar né galera, tem uma paradinha aqui pra gente poder pegar, Fica como, suavezão né, vamos lá, vamos lá, Nossa, nossos mascotinhos também, tudo faminto né cara, não deixa comida pra gente mano, E aí, o bichinho é famintão mesmo mano, olha aí, não é brinquedo não parceiro, Não é brinquedo não, vambora tuba, vambora, Tão morrendo de fome aqui, olha lá, eles pegam mano, eles pegam mano, Eles são safados moleque, os mascotinhos são safados, pega o tubarãozinho aí ó, Ativa aí ó, boa garoto, boa, aí sim ó, vem a febrinha de ouro, vem, vem, vem a febrinha de ouro, Ah moleque, ah moleque, sobe aí moleque, sobe aí tuba, sobe aí ó, E olha lá, tá bichado moleque, que porra é essa mano, no raio, o raio bichou mano, Olha lá, olha lá, bugou tudo cara, tô falando pra vocês que bugou a parada, Tô falando pra vocês que vocês não tão acreditando em mim, que bugou, Bugou aqui a parada mano, bugou a parada todinha mano, Vambora, vambora, isso aí ó, vem aqui por cima aqui, Vambora, vem aqui por cima aqui ó, pega esses tubarões brancos todinha aqui ó, Boa, 43 aí ó, cadê, cadê, aqui não tem mais das bombas aqui, Não tem, beleza, show, show, show de bola, Ih moleque, peguei, e ela safado né, É, isso aí, isso aí, beleza, beleza, show de bola, Vamos entrar ali ó galera, vamos entrar aqui ó, Será que a gente consegue aqui alguma coisa aqui ó, Vamos ver, não, não consegue mais nada não galera, Já deu o que tinha que dar hein, Vamos dar a volta lá por cima lá galera, Vamos dar a volta lá por cima lá, Vambora moleque, pega aí ó, tuba, pega aí ó, Sobe tuba, ah, peixe pra caraca malandro, Salvou a gente moleque, Salvou a gente da morte moleque, Salvou a gente da morte, pega ele geral, Pega geral, pega ela aí ó, Boa, vamos cair aqui, Cadê o cara da boia, cadê o cara da boia, Cadê o cara da boia, o cara da boia não tá aqui não né galera, Pega aí, vocês tem que pegar meus mascotinhos, Boa, cadê aí, olha lá, não tem bagulho de ouro aqui não moleque, Ah, já era galera, já era, Tá cansado, tuba tá cansado moleque, Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui cara, Vamos ver se é um novo recorde parceiro, É um novo recorde moleque, Olha isso cara, Que isso moleque, Caraca cara, sensacional, Desbloqueamos ali, Mais missões cumpridas aí, Vamos ver cara, Vamos ver aí ó, 43 milhões, É um novo recorde, 13 minutos de sobrevivência, 124k de ouro, Então vai botando aquele like, Tamo junto galera, Abração, Fui! Fui!